O problema essencial aí é que nós temos um mercado crescendo, crescendo até fortemente, telefonia móvel no ano passado cresceu 19%, internet móvel cresceu 100% e não teve, isso não foi acompanhado de investimentos suficientes para manter a mesma condição de atendimento. Então começou a ter, não começou não, sempre teve, eu acho que você ter 260 milhões de celulares e achar que não vai ter reclamação não é coisa real. Agora começa a volumar, começa a virar problema, começa a travar o sistema, como em alguns casos. Eu mesmo lá no Paraná falei para o pessoal aqui das operadoras, você liga e não completa, ou quando completa a chamada cai, aí você tem que ligar de novo, enfim. E isso não foi, as decisões da Anatel não foi repentina não. Teve gente que, mas por que não fez, não tomou uma medida intermediária antes? Não, foi conversado exaustivamente, multado, foi chamada as empresas. Agora chega o momento, então é o seguinte, já que nós não estamos entendendo, então vamos tomar uma medida forte, que eu acho que foi o que a Anatel fez. E o mais importante é o seguinte, nós não temos uma visão de demonizar as empresas. Falaram, agora vocês estão ferrados aqui com a gente. Não, agora o que não dá é o seguinte, é achar que vai continuar nesse crescendo de reclamações, que nós vamos ficar aqui segurando. Eu falei para o Franco Bernabé, estou falando ele, mas falei para os outros também, ele veio da Itália. Eu falei, olha, eu fui no shopping, o rapaz chegou lá e falou, está aqui meu celular, não tem rede 3G. O outro, não, porque cai a ligação, às vezes no supermercado. Eu falei, olha, chega um momento que você tem que falar, vai valer o que está na lei do consumidor. Se você quer fazer uma promoção, é absolutamente livre para fazer. Ninguém proibiu, porque tinha gente falando assim, não, vamos proibir essas promoções. Negativo. Se você quer fazer promoção, faça, mas se você assinar um contrato com o cliente, dizendo que vai entregar para ele X de ligações ou X de internet por tal preço, entregue, cumpra o contrato. Então, eu acho que a Anatel fez uma medida forte de arrumação. Passamos um recado, além disso, para as empresas claramente, que a fiscalização será presente, que vai ter acompanhamento o tempo todo, que trimestralmente vai ser divulgado, e que a Anatel não vai ficar batendo boca indefinidamente. Se tiver que tomar medida, vai ter que tomar medida. Eu acho que foi positivo ter feito isso. Tem repercussão, inclusive, tem uma matéria da Economist, dessa semana, dizendo que a telefonia é o próximo apagão no Brasil. Isso aí é o seguinte, eu acho que, por um lado, tem gente falando assim, não, o governo tinha uma regulação e uma fiscalização mais frouxa e endureceu, o que é positivo. E, por outro, querendo falar assim, não, agora o governo está contra as empresas, que não sei o que, nós não estamos contra as empresas. Agora, se continuar do jeito que está, quem vai ficar contra vai ser a população. O volume da gritaria já está. E nós não podemos... 69% da população classifica como ruim a telefonia. E é bom isso, nós achamos bom, nós temos que achar ruim, que temos que achar que tem que melhorar e que o cidadão ache o serviço bom, claro. Vai ter sempre um percentual que não vai achar, não vai aprovar. Mas com esse nível, 69%, claro que é um índice indesejado, nós temos que trabalhar para melhorar. Será que nós vamos dar conta? Eu pergunto isso pelo seguinte, os planos apresentados pelas empresas, a Anatel até fez uma estimativa, teria 4 bilhões em investimentos diretamente relacionados à questão da cauterada. A gente vai olhar lá os planos, na verdade, é a metade disso, né? 2 bilhões e 300, sendo principalmente da Claro, que promete algum boom, 1,5 bilhões, mas a TIM, que é a empresa que teve problema em maior número de estados, é 400 milhões e o valor da Oi não chega nem a 400 milhões, é 370 milhões que seriam diretamente relacionados a isso. Tendo um setor complexo, numa situação em que está, onde o problema já é grave, não parece pouco para dar conta do tamanho dos problemas, ministro? Talvez seja necessário mais... O que eu vejo é o seguinte, nós temos um mercado que está crescendo 19% no ano passado, vai crescer uns 15% este ano, a internet móvel, que para eles é uma receita importante, e cada vez mais desejado, hoje está saindo um jornal que 55% dos telefones vendidos no mês passado foi smartphone. 12% smartphone, a maioria desses smartphones, na verdade, não chega a ser smartphone, é questão de webfone, mas... Me falaram agora que tem um pré-smartphone, que vai ser vendido aí por 200 reais, que é o seguinte, você pode navegar, pode entrar no Facebook, pode entrar no Twitter, mas não tem aplicativos extras, não pode. Vai vender igual água, vai vender igual pipoca na porta do circo, esse negócio aí, porque a maioria das pessoas quer ver isso mesmo, não vai ficar, vai ficar na internet, ou vai ficar nesses aplicativos mais comuns. Então, veja bem, o mercado está crescendo no nível que está, enquanto isso na Europa caiu 2% no ano passado, talvez esse ano tenha um resultado semelhante, com a receita caindo. Eu vi no jornal essa semana que o resultado da Telecom Itália foi segurado pela TIM no Brasil, nós temos a telefônica, tem mais clientes no Brasil do que na Espanha, tem mais clientes da Telecom Itália, ou da TIM, aqui do que na Itália, e aí você não vai tratar bem o consumidor, você não vai fazer investimento, eu não consigo entender essa lógica. Especialmente nesse cenário, as operações no Brasil, as empresas não escolhem isso, estão ajudando a segurar a situação financeira das empresas. Digamos assim, hoje é a joia da coroa. No ano passado o pessoal da Telefônica me disse, olha, nós temos mais clientes aqui que na Espanha, ainda não temos mais receita, mas provavelmente em 2012 vão ter mais receita. Qual a situação que está lá e que está aqui, é possível que já se realize esse ano. Ou seja, você tem a joia da coroa, você não vai fazer investimento, você vai tratar mal esse consumidor? E vou lhe falar, não está aumentando mais porque não tem infraestrutura suficiente. Então, essa questão dos investimentos é absolutamente importante, porque nós vamos entrar com o 4G agora, as empresas vão ter que fazer os investimentos fortes aí para começar a fornecer o 4G, e eu não tenho dúvida nenhuma de que elas vão fazer para continuar atendendo o 3G. Se eu estava lá na audiência por luta quarta-feira, se falou de 4G, logo em seguida o diretor do Cintele Brasil disse na frente de todo mundo, se não resolver o negócio das antenas, não posso nem garantir o 4G. Eu acho até temerário, diante da obrigação que as empresas querem. Ele vai garantir, porque ele é obrigado a garantir, ele assumiu o compromisso na licitação, isso não existe. É assim, vai ter que fazer. Agora, é evidente que nós temos que ajudar com esse negócio das antenas também. E vamos ajudar. Tenho falado com os prefeitos, os senadores se apressaram e apresentaram o projeto lá. E o Jair Descobrides já tinha um na Câmara, inclusive. Eu disse para eles o senhor, nós não fazemos nenhuma questão de ter paternidade, porque tem sempre uma briga. Eu fui parlamentar e o pessoal fala, o governo vem aqui, enfia um projeto e passa, atropela o projeto do parlamentar. Não, nós não faremos isso. O que eu quero é discutir o conteúdo. Assim como eles, todos os parlamentares podem discutir, já que nós vamos abrir mão de apresentar, então nós queremos ir lá discutir. Eles topam, não tem problema nenhum, nós podemos acelerar isso aí. E vai resolver a questão das antenas. Eu acho que nós temos que votar o compartilhamento da estrutura. Eles anunciaram lá, aquele dia já tinham falado para nós, que todas as torres e antenas de 4G serão compartilhadas. Eu acho que uma medida sensata, correta, eles vão ganhar com isso, vai economizar. As cidades vão ganhar também, porque vai ter menos torres espetadas nos espaços urbanos. Mas então é isso. É que eles estão admitindo aquilo que, inclusive, volta... Ah, onde eu comecei a falar com o senhor? Aqui nessa entrevista. Eles admitem que eles concorrem na infraestrutura. Eles fazem competição pela infraestrutura. Pois é, mas isso é uma... Eles se remuneram também pela infraestrutura. Isso é a competição predatória, né? Quer dizer, então, jogar futebol, enfiando o dedo no olho do outro, chutando o joelho do cara, quer dizer, nós vamos, ao invés de aperfeiçoar o sistema, nós vamos piorar o sistema e o consumidor vai continuar achando que está ruim. Então, entendeu? Se nós queremos o contrário, ou seja, vamos fazer um sistema de serviço onde uma minoria esteja insatisfeita, nunca ninguém vai estar satisfeito, totalmente, todo mundo satisfeito, nós temos que melhorar, e essa questão do compartilhamento, nós já dialogamos o suficiente com as empresas. Eu acho que agora a Anatel tem que tomar a providência que eles estão preparando lá, que é votar o PGMC, vai votar, eu não sei que dia que é, mas eles vão votar e vai ser obrigado. E tem, ah, já vi gente falando, não, nós vamos, antes, né? Falava, não, nós vamos para a justiça, que não sei o que, então vai, eu quero ver o juiz falar assim, olha, duvido, né? Porque o juiz também quer serviço bom. Como aconteceu nesse caso da empresa que foi lá, e o juiz meteu um despacho lá contundente. É o seguinte, isso é uma questão de lógica, eu acho que a Anatel vai votar o PGMC, vai implantar, aí eu acho que vai estabelecer, a concorrência tem que ser por prestar melhor serviço e não impedir a passagem do outro. Falar, ó, eu te dou uma canelada, te jogo no chão e ganho a corrida. Mas ninguém quer isso. Aí nesse ponto, justamente, por esse problema que nós temos identificado na infraestrutura e o uso que se faz da competição, da infraestrutura na competição. se tentou, do fim do ano passado, até meiais do ano passado, incluir essa questão da infraestrutura no PGMU. Você sabe muito bem, houve uma negociação complexa, longa, enfim. O foco lá era justamente isso, obrigar a disponibilizar a infraestrutura de maneira a que esse mercado fosse um pouco mais aberto. Essa tese acabou sendo vencida na negociação e o governo optou, tanto o Ministério quanto a Anatel, por um acordo não de infraestrutura, mas de oferta de serviços. Nós não perdemos uma chance de atacar com mais força justamente esse problema da infraestrutura, que parece ser central? É possível. É que naquele período estava só envolvido na discussão das concessionárias e havia dúvidas do ponto de vista jurídico, né? Se nós podíamos fazer no PGMU uma coisa e depois impor para as operadoras, por exemplo, que estão fora da... não são concessionárias. No caso do PGMC, isso está resolvido, vai valer para todo mundo. TV por assinatura, vai valer para concessionária de telefonia fixa, operadora móvel, internet. Então vai abranger todo mundo, eu acho que aí resolve. Eu podia ter feito um acordo naquela época, não fizemos, vai ser imposto. Vai ser uma política de Estado, né? A Anatel tem competência legal para fazer a regulação, vai fazer. Eu acho que aí nós vamos ter um quadro diferente. Telecom é um item essencial. Teve um tempo que você tinha celular porque você gostava, você... Agora hoje as pessoas precisam. Eu falei aquele dia lá na audiência. Você passa na rua e tem um carrinheiro que pega material para reciclar e ele tem um telefone lá. O número da empresa dele é o celular. É o celular e não tem mais nada. O LULU tem uma outra formalidade, tem um celular para você achá-lo. O encanador que passa com uma moto ou que passa com um carrinho lá, está lá o número. Então, cada vez mais o celular é uma estação de trabalho. A pessoa quer aquilo para ter conexão com a família, mas tem que trabalhar também. Você falou desse smartphone, o fone web, me disseram o nome e falaram pré-smartphone. O pessoal está falando que vai vender por 200 reais os fabricados aqui. Quer dizer, esse negócio vai vender a doidade porque as pessoas querem isso. Entendeu? Querem estar conectados. Então, eu acho que nós temos que caprichar no atendimento. Cada vez mais volta a questão. Você tem que ter infraestrutura para suportar tudo isso. Então, eu acho que a questão da telecom, ela está presente, as pessoas querem e, evidente, começa a ficar exigente. Está aumentando o poder aquisitivo, o cidadão está pagando as suas contas. Eu falo, mas por que eu tenho que pagar e receber serviço ruim? Um cara me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, ó, o cara vai lá e compra um plano de telefonia ou de internet baratinho. Ele faz um raciocínio parecido com o cara que vai lá na feria do Paraguai e compra um objeto qualquer. Não, pode não ser tão bom, mas é baratinho. Só que ele começa a usar e aquilo tem presença no dia a dia dele e começa a dar problema e começa a ficar exasperado e fala negativo. Eu vou comprar um negócio, vou exigir qualidade. Se eu tiver que pagar um pouquinho a mais, eu vou pagar. Mas eu quero uma coisa que funcione. Esse é o mesmo efeito da banda. Você começa com 10,5 mil e daqui a pouco 10,5 mil para você já não interessa mais. Eu falo sempre isso, falo, ó, 2014, um megabit por 35 reais, o cara não vai querer porque é lento e porque é caro. Então, se você quiser vender por 35, você vai ter que vender, sei lá, 8 megabit, 10 megabit para o cara. Ou você vai ter que vender um pouco mais, mas tem que ser velocidade alta. Alguma vez o senhor já esteve assim em trânsito, precisando falar com a presidenta ou conversando com a presidenta e a ligação caiu, o que lhe irritou bastante, provavelmente irritou mais ainda ela. Não, não, mas eu passei um tríplice vexame na quarta-feira da semana passada que eu estava lá conversando com ela na mesa, assim, e o presidente ligou, o presidente Lula ligou e começou a conversar com ela, caiu a ligação. Aí ele ligou de lá, dando, falei, essa ligação caiu, ela falou, é, eu estou aqui com o Paulo Bento, caiu de novo. Aí só falou na terceira chamada, quer dizer, evidente que... Quando chega lá, já ficou complicado. Sogou para mim, né? Já que falou nessa coisa de cair, essa questão da TIM não deixou a Anatel numa saia justa? A nossa dúvida é o seguinte, há um relatório de fiscalização contundente, né? O relatório em si afirma, não é uma questão, não é uma questão. Ele passa de uma premissa de que ele fez uma pesquisa e... Diz que o resultado deu esse. A Anatel, por outro lado, diz, olha, não está no fim do processo, estamos ainda avaliando é um elemento. Mas não estamos numa situação, não acabamos involuntariamente colocando a questão numa saia justa, ou seja, se chegarmos ao final e se verificar que realmente o problema é sério, é grave e tal, não caímos no problema de a Anatel com informações ter aliviado as vendas, enfim, da TIM por um lado, ou, por outro lado, se chegar no final, se chegar no final, e desqualificar no resultado da fiscalização, não podemos criar um problema para a fiscalização da Anatel? Olha, primeiro, o assunto é grave. De qualquer jeito que você olhar é grave, porque você tem um plano que é vendido onde o consumidor paga por ligação. Se a ligação cai no meio, o consumidor está no prejuízo. Então, se começa a cair toda hora, eu acho que se cai uma hora uma ligação, a pessoa, tudo bem, caiu, deu um problema, agora cai outra, cai outra, começa a ficar, e se isso começa a acontecer em massa, vira um problema gravíssimo, as pessoas reclamam com razão. Então, tem uma transferência de renda do usuário para a empresa que é indevida, digamos assim, se você falha, eu pago. Então, isso, agora, você acrescentar aí que foi feito intencionalmente, você está dizendo que então foi uma fraude, foi uma ação deliberada para lesar o interesse do consumidor, que é o teu cara que está te sustentando. Quer dizer, então, isso, claro que é pior. Agora, a questão da fiscalização é o seguinte, a fiscalização tem autonomia, vai lá, faz. Agora, a empresa, antes de sacramentar, ser multada, ela tem o direito de se defender. Isso acontece na fiscalização da Receita, na fiscalização da Anvisa, e acontece em todas as agências. A empresa tem o direito de ir lá e apresentar a sua versão e falar, não é bem assim. Você, a Receita, se você sonegou o imposto, aí, bom, isso já é um problema, porque você vai levar uma multa, você tem que ir lá se defender, ver o que é. Ainda por cima, você fraudou a sua Receita para nos sonegar, piorou o teu problema, porque você pode virar um caso de polícia. Eu acho que essa questão da denúncia tem que ter o direito à defesa. Mas, em hipótese nenhuma, a TIM pode não ser responsabilizada, porque só de cair a chamada seguida nesse volume, já está lesando. Se criou um plano. É, se foi proposital, piorou. Agora, se você está... O problema existe sendo proposital. Você está me cobrando por uma falha sua? Você falha e eu tenho que pagar mais? Quem que vai ficar feliz com isso? Então, eu acho que tem que ter cautela. Eu falei naquela audiência pública no Senado, você acusar alguém de fraude, seja uma empresa, seja uma pessoa, você tem que estar com todos os elementos, fazer perícia, ver. Isso aí, rapaz, pode dar indiciamento de... Imagina se alguém fez um software lá para fazer cair. Isso vai dar indiciamento. O policial vai dar confusão grande. Então, eu acho que nós não precisamos pintar de outras cores para tornar grave. A situação é grave, tem que ser olhado com equilíbrio, tem que ser dado o direito de defesa normal. Tomara que não se prove, que não se chegue à conclusão que foi... Não, isso aí não foi deliberado. Mas, assim mesmo, tem que ter reparo e tem que ter mudança. Então, você pode enfraquecer a fiscalização se isso acabar sendo desqualificado? Não, mas não estamos desqualificando, a fiscalização tem que cumprir a parte dela. Agora, se você não tem uma perícia conclusiva, eu acho que é bom não fazer determinadas conclusões, eu acho que tem que ter cuidado nisso.